Capaz, comparar Brasil à Alemanha de Hitler, faz sentido? Eu acho que hoje, hoje, nós estamos vivendo um clima tenso, um clima de muita tensão que vem crescendo. O presidente se exagera em participar de atos públicos, agora hoje mesmo acabou dizendo que recuou, não, olha, não participem, vai ter manifestação, mas não precisa ir. Mas ele vai em todas, ele aparece em todas, e isso vai criando um clima muito ruim de aumento, do, inclusive, ele mesmo dizendo para a população se armar, que a população devia se armar para se proteger ela mesma contra eventuais medidas que governos possam tomar. Agora, depois de sete finais de semana consecutivos, indo às ruas nessas manifestações, agora ele diz que não é para fazer manifestação no próximo domingo. Provavelmente, Karen, porque devem estar dizendo para ele, você está ultrapassando a linha. As pessoas dentro do governo, e provavelmente de alto escalão, inclusive de forças armadas, devem estar dando algum recado para ele, olha, não ultrapasse a linha, porque nós não vamos tolerar, porque não esqueçamos que hoje o governo Bolsonaro tem uma série de pessoas e forças armadas, generais e tudo o que eles estão olhando e vendo. Então, o clima está muito tenso. A gente vê as coisas acontecendo ao resto do mundo, aqui na rua começaram manifestações democráticas, tentando ser democráticas e fez muito bem o governador em dizer um num dia e outro no outro, para evitar exatamente que esse clima possa ficar pior.